Muito simples, você precisa das provas externas da revelação cristã. Ah, eu devia estar dormindo, eu estou lascado amanhã. Ai meu Deus, mas está bom, a gente tem que... A gente tem que anunciar a verdade. Então vamos lá. Questão. Você colocou aí então, né? As provas externas da revelação só causa que os apologistas católicos sempre usavam para converter os pagãos. E converter o povo que não acredita no evangelho. A igreja sempre acredita que as pessoas podem identificá-la como a religião verdadeira pela própria razão. Nós chamamos isso, muitas vezes, de preâmbula fídeos, preâmbulos da fé. São as formas para as coisas que se chega à verdade da religião católica. Porque, embora a fé seja algo sobrenatural, as coisas propostas pela fé, muitas delas, são reveladas diretamente por Deus. Como, por exemplo, a trindade. E você não tem como descobrir isso pela razão, sozinho. Você precisa aceitar pela autoridade dos profetas e Deus. A autoridade dos profetas e Deus mesmo é o que você pode detectar. Entende? Algo que você, com a sua razão, com o seu julgamento, você consegue identificar. E por isso todo homem é obrigado a aceitar a religião católica. Que não aceita anátema. Ou, melhor, você está fora da igreja e não tem salvação. Então, somente por isso Deus realmente pune com o inferno aqueles que não aceitam os profetas e divinos. Porque eles têm como saber. Se eles não tivessem aí, eles estariam livres. Entende? Não é o caso. Então, quais são esses meios? Aí você vai ter que pesquisar. Você é jovem, é inteligente. Então, vai e pesquisa. Eu vou dar algumas fontes. Certo? E é o suficiente para você suprir esse problema aí. Então, vamos lá. Geralmente se fala das profecias cumpridas em Cristo. Tudo aquilo que foi prometido na Velho Testamento. E pelos profetas, principalmente os profetas Isaías, se cumpriu em Jesus Cristo. Nós vemos isso nos Evangelhos. Nós sabemos que os Evangelhos, eles são do primeiro século e escrito por testemunhas oculares. Compreende? Os incrédulos que não dizem isso, eles não dizem, mas é uma questão de desalensidade intelectual. Hoje é ponto pacífico. Que são autênticos. Que são testemunhas oculares. Com todo conhecimento que nós temos da história da época e dos testemunhos. Não é possível você ficar negando isso, certo? É muito idiota, na verdade. É que não querem obedecer. Aí eles inventam um monte de pretextos. Mas não é o caso. Os Evangelhos são certamente do século I. São certamente escritos pelos próprios evangelistas. E, portanto, eles são testemunhas que Cristo realmente cumpriu aquelas profecias. E você vai pensar assim, ah, mas pode ser entendido de um jeito a profecia, pode ser entendido de outro. Bom, não. Não, porque se você pega as tradições dos judeus, ou melhor, o modo como eles entendiam o Messias que viria e tudo mais, como eles entendiam os profecias, como você vê no próprio evangelho. Ah, onde é que vai nascer o Messias aí? Em Belém. Isso é a partir da escritura. Então, se você vai pesquisar isso, você vai ver que o entendimento que São Mateus coloca, os cumprimentos, são em conformidade com o que eles ensinavam, os escribas e tudo mais. Eles estão em conformidade. Ainda mais hoje que nós temos os manuscritos do Mar Morto, de Cunhã, e que mostram uma comunidade de judeus, que não estava relacionada com os fariseus, que viriam a formar o talmudismo. A seita, que não é que é Jesus Cristo, e contém várias tradições, mas que Cristo condenou e anatematizou. Mas eles não têm negócio nem com esses aí, nem com os saduceus. Era um partido diferente do judaísmo, constituído de celibatários que observavam a lei de uma forma quase monástica. Entende? E há quem diga que São João Batista era um deles. Mas, enfim. Eles liam Isaías, certo? E liam outros. E nós temos esses documentos hoje, graças a Deus. São manuscritos bastante antigos, né? Diante da vinda de Jesus Cristo. E quando eles discutiam o Messias, eles diziam que ele ia fundar uma igreja, que ele estabeleceria a missa, que ele se sacrificaria por nós, e tudo mais. Tudo isso você tem nos manuscritos de Cunhão, em hebraico e vernáculo, para averiguar, meu cara. E está aí. Prova de que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, e que a igreja católica é estabelecida por Deus. Esta é uma via. Existem outras. Outra via são os milagres, que comprovam que o Mestre é divino. E São Tomás, ele é um perito nisso. Na Suma Contra os Gentios, os primeiros capítulos já, ele toca nesse argumento. E um dos milagres que ele vai mencionar, que é bastante interessante, é a questão dos apóstolos, sendo homens simples, terem conseguido converter o Império, no espaço de três séculos, em máxima perseguição, eles deveriam ter sido abolidos, porque eles não tinham armas, eles tinham apenas a sua palavra. Autoridade de sua palavra, só isto. Nada mais. Então, como é que eles conseguiram fazer um negócio destes? Como? Aí você pode pensar assim, ah, eles conseguiram persuadir, obdir os pagãos e tal, como o cara mais malicioso pode dizer, né? E São Tomás vai acabar com ele dizendo assim, bom, mas então se isso aconteceu, meu caro, se pessoas rudes, como os apóstolos, eles conseguiram converter as pessoas, apenas com a sua palavra, dizendo que aquele homem crucificado era Deus, que é uma loucura para os gentios, se eles conseguiram fazer isto, certo? E não se tratando de um ou outro, mas uma nação inteira, o maior império do mundo na época, então isto já é um milagre. Este já é um milagre dos milagres, como é possível profetas desarmados, para usar uma linguagem de Maquiavel, profetas sem armas, conseguirem converter um império? Como isto é possível? Como é possível que os pagãos, filósofos como eles eram, acreditavam nisso? É claro que nós sabemos, por quê? Porque eles faziam milhares de milagres, era coisa extraordinária, tanto os martírios, quanto os milagres que os próprios apóstolos falam, que São Paulo menciona, nas cartas. Certo, eles faziam isso, faziam vários milagres, e é verdade, entendeu? Mas se você quer dizer que não, ah, não era verdade, era tudo marketing, daí você vai dizer, mas bom, então isso já é um grande milagre, porque como é que pode ser que eles conseguiram converter esse povo todo? Desse jeito? Sem armas? Sem fama? Apanhando o tempo todo? Como é que pode? Então só pode ser que são verdadeiros profetas vindos de Deus, realmente a doutrina cristã é verdadeira. Ok? Então é isto. Outro argumento que você pode usar são os milagres que os santos fizeram depois, certo? Que são extraordinários, que não são necessários, para você estabelecer a sua fé, e estes dois argumentos aí já são o bastante, mas você pode também pensar, então, por exemplo, os corpos incorruptos, que existem, Santa Rita de Cássia, a Santa Bernadette, e muitos outros. Pessoas têm corpos incorruptos, sem embalsamamento, sem nada? Como é que isso pode acontecer? Isso é sobrenatural. São pessoas que morreram em dor de santidade. E por isso, nem mesmo a carne dela se desfez. Isso é incrível. Na língua de Santo Antônio de Padua, entre outras coisas. Compreende? Isso é Deus operando, e mostrando ao mundo que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira. Outro exemplo que você pode tomar são os milagres eucarísticos. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, e muitos outros que você pode tirar, são abundantes os testemunhos nesse sentido. E a pessoa que não crê, geralmente vai de má fé. Geralmente é má fé mesmo. Como a gente vê no caso daqueles que criticam o Sudário, dizem que o carbono 14 lá provou que é medieval. Olha, honestamente, meu caro, isso aí é muita... É barbarismo intelectual. É desonestidade. É porque eles não querem acreditar mesmo. Entende que eles fazem isso. Claro, houve incendiar de média, e claro que vai pegar esse negócio. Agora, o Sudário, a gente sabe, tem notícias históricas do Sudário muito antes. e o tecido meu não é milagroso. Assim como no caso da imagem de Guadalupe. Então, você ficar dizendo que não, é puro pretexto. Ainda mais se você considera esses dois primeiros argumentos que eu citei, que já são bem suficientes para você ter uma sólida crença de que a Igreja Católica realmente é a Igreja de Deus. Outro ponto que a gente pode trabalhar, que você pode investigar por aí, e assim compreender, o quanto a nossa religião é verdadeira. Se você considerar também, que... Peraí, me fugiu o ponto que eu queria fazer. Peraí, só um pouquinho. Descorpos incorruptos. Falei dos corpos incorruptos. Falei dos profetas, dos milagres. Ah, claro, também a questão das quatro notas da Igreja Católica, que só ela tem e que as outras instituições não têm. Que é a unidade, a santidade, a apostolicidade e também a catolicidade. são as quatro notas da Igreja. Uma, santa, católica e apostólica. Vamos tomar um só a fim de exemplo, mas você pode se deter em todas as características e ver a beleza da Igreja Católica, a sua verdade, porque isso é de Deus. Vamos pegar a santidade, as leis da Igreja, os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a pureza da doutrina católica, como isso santifica as pessoas, as nações, as instituições sociais, todas as classes. Olhe os santos de todas as classes, de todos os lugares do mundo. Olhe essa santidade, olhe essa beleza. Isso você só encontra no catolicismo. Não há paralelo. Não há paralelo. Você pode ver, pode ver ali nos hindus, pode ver nos judeus, pode ver nos protestantes. Mas não existe isso. Isso é uma coisa fenomenal que nós temos, que é a santidade da Igreja Católica, as obras de caridade da Igreja Católica. Isso é Deus operando. O homem é Deus santificando o mundo por meio da sua Igreja. É Cristo pregando o Cristo, como dizia Santo Agostinho. A Igreja de Deus é o próprio Cristo, é o corpo de Cristo, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, dando testemunho da verdade. santificando os homens. Isso é maravilhoso. Isso é um motivo suficiente para a gente ter toda a reverência, todo o amor pela Igreja Católica e ter o ardente desejo do nosso coração de fazer este mundo mais católico. Porque fazer o mundo mais católico é o mesmo que fazer o mais santo, mais agradável a Deus, mais feliz. Compreende-me? Então, esses são alguns argumentos, há muitos outros. O São Roberto Belém também coloca muitos bons. argumentos, certo? E tudo isso realmente deve nos fazer católicos convictos e muito alegres realmente por ter tido esse privilégio de estar na Igreja Católica, de ser católico, de professar a ver católica, de anunciar o Evangelho de Cristo. Isso deve nos deixar muito contentes, muito satisfeitos e muito gratos a Deus. que o nome de Deus seja louvado e que seja feita sua vontade assim na Terra como no céu. Assim seja, fique com Deus e continue estudando sobre esse assunto. Pesquise e você vai ver realmente que tudo isso é a pura verdade e que não há motivo nenhum para a gente ter desconfiança da Igreja. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau.